Eu nunca quis nada disso. Nunca quis estar nos Jogos. Só queria salvar minha irmã e manter o Pita vivo. Senhorita Everdeen, são as coisas que mais amamos que nos destróem. Eu quero que todos que estejam assistindo baixem suas armas agora. Você está vivo. Pita é a arma da capital, assim como você é a nossa. Você vai resgatar o Pita na primeira oportunidade. Ou então terão que achar outro torno. Pita é a arma do Pita Voz.